Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Dependendo do horário que você irá estar vendo mais esse vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um trecho do nosso estado de Goiás. Mais precisamente, estou aqui na mesorregião do centro goiano e na micro região da cidade de Anicuns. Estou no município de Sancreirlândia, mais precisamente, GO 324. Chegando aqui no povoado de Aparecida da Fartura, ou Fartura, localizado a 155 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia. E a 347 quilômetros de Brasília, capital do Brasil, e 27 quilômetros de São Luís de Montes Belos. O tempo está fechado, pois praticamente está chovendo quase todos os dias aqui nesta região. E o tempo está para chuva. Aquele tempo assim, o sol nem deu o ar da graça por agora. Está todo nubrado, dá uma chuvinha, fica estável por algumas horas e depois novamente começa a se chover. Não é aquela chuva de pancada, aquela chuva bem forte não. E a imagem não fica de boa qualidade e sempre vai aparecer um respingo aí no para-brisa. É porque por mais que você limpe o para-brisa, sempre vai ter aí aqueles respingos de chuva. Mas eu só estou fazendo um comentário e explicando como está o tempo aqui nessa região. Uma maravilha! já estamos praticamente quase chegando aqui no povoado de Aparecida da Fartura ou povoado da Fartura. Passamos o rio, o rio Fartura. Aí logo à frente já está o povoado. Aqui está o rio. choveu recentemente, para você ver, está com muitas poças de água em cima da ponte. É um rio médio, pequeno, de médio para pequeno. Sempre com águas mais turvas nessa época. Pois devido aí a quantidade de água da chuva aqui. Escoa por dentro do rio e a água fica toda turva. Ou melhor, fica mais barrenta, né? Aquela cor mais escura. Mas é um rio caudaloso com muita água. Já estamos chegando já no povoado. Ah, Vilmar, mas você está mostrando estrada. Quer ver cidade, povoado. Te explicando, embora você às vezes não saiba disto, mas sempre à beira dessas estradas, as margens das rodovias, sempre tem alguns pequenos sítios, pequenas propriedades. Às vezes a pessoa fala, ah, mas você passou aqui próximo aqui de onde eu moro. Tudo pessoal, tem pessoas residindo. Não é porque às vezes você está vendo esse campo aqui, de um lado, de outro. Ah, mas eu não estou vendo casa, não estou vendo nada aí, paisagem apenas de mato. Mas sempre tem alguma residência próximo. Às vezes a gente passa até próximo aí da casa de algum seguidor aqui do canal. Ah, você passou próximo de uma chácara onde eu moro, ou de um sítio. E seguindo no mesmo raciocínio, e tantas coisas que você perde, quando você desliga a câmera e perde muitas flashes importantes. Eu me recordo uma vez, pessoal, que eu estava chegando lá na cidade de Bonópolis, no norte do estado de Goiás, e eu estava com a minha família. Aí, quando saímos da estrada pavimentada, do asfalto, e entramos na estrada de chão, quando de repente surgiu um animal na frente do carro, aí a minha esposa falou assim, olha lá para ver, parece que é um lobo. Quando eu fui organizar para a gente, até que ligou a câmera, foi organizar para mostrar, né, que é o animal, e era uma onça parda, uma sussuarana. Infelizmente perdemos o foco. Uma imagem mais linda que ia ser, ainda mais que estava o dia bem ensolarado, e chegamos próximo dela. Quando fomos gravar, ela entrou, simplesmente entrou no mato, perdemos aquela imagem maravilhosa, de gravar uma sussuarana. Descendo aqui um pouquinho, aqui na pracinha, este povoado fica aqui no município de Sancreirlândia, entre as cidades de Corrego do Ouro e São Luís de Montes Belos. Aqui a pracinha, o lugarzinho é agradável. E hoje estamos passando praticamente só de passagem, estamos com o tempo um pouco meio corrido. Ah viu Mar, você vai conversar com alguém por aí, no povoado, como que vai ser. Hoje praticamente não, hoje estamos passando só de passagem, é um pouco meio rápido. Aqui a rodovia, aqui vem do lado do Corrego do Ouro, e esse outro sentido vai ser um Luís de Montes Belos. Aqui é o nosso interior do estado de Goiás. Ali uma casinha das antigas. Lugarzinho é pequeno, mas bem organizadinho. Aqui tem escola, tem posto de saúde, unidade básica de saúde, que é mais importante. E está próximo aí de cidades importantes, entre elas aí São Luís de Montes Belos. São Luís tem aí várias escolas, tanto municipal, estadual e de ensino superior também. Tem faculdade aí. É uma cidade até bem desenvolvida, e está na região aqui da fartura. Quando eu passei aqui pela primeira vez, eu pensei que esse povoado pertencia ou a São Luís de Montes Belos ou a Corrego do Ouro. Mas, pela minha surpresa, não pertence nem ao Corrego do Ouro e nem a São Luís de Montes Belos, e sim a Sancrearlândia. Porque o povoado fica entre as duas cidades, vindo aqui pela GO 324. É uma região, como a maioria dos municípios aqui do estado de Goiás, tem mais aí na parte de agricultura. Agricultura, também criação de animais, a pecuária, que é sua economia aqui dos pequenos municípios. E Sancrearlândia não é diferente. Como fartura pertence ao município de Sancrearlândia, na cidade de Sancrearlândia, sim, tem muitas confecções. Confecção também é o forte do município. Mas aqui no povoado, eu creio que a maioria das pessoas trabalha na zona rural. Pois, quando é um pequeno povoado, ou distrito, que não tem nenhuma empresa que possa dar serviço aí para as pessoas, é serviço aí de fazenda. Aqui uma igreja Assembleia de Deus. Aqui da Fartura. Vamos mais uma voltinha. Aqui eu creio que já nem povoado mais não. Aqui praticamente é um distrito. Pois é grandinho, não é pequeno, não. Tem várias ruas e muitas, muitas casas. Creio eu ter aí mais de 300 pessoas aqui nesse povoado, nesse distrito. Tem ruas e ruas compridas. Ou talvez até mais, né? Talvez até mais aí de 300 pessoas. Se algum morador daqui estiver vendo o vídeo, quiser deixar nos comentários, pode deixar aí. Aqui uma casinha das antigas. E aqui na Fartura, eu já vi aí dois ingredientes que compõem aí um prato delicioso. Que é o frango com guariroba. Que eu vi de frango caipira aqui andando na rua. E ali embaixo também vi muitos pés da palmeira. Guariroba ou guiaroba, né? Que muitas pessoas falam e dão um prato delicioso aí. Que é o tradicional frango com guariroba. Aqui do nosso lado esquerdo. Uma casinha em madeira. Coisa rara de se ver. Quando eu menciono rara de se ver, Eu estou falando baseado nesta região aqui do estado de Goiás. Ou no estado de Goiás em si. Pois aqui as casas são a maioria. Construída em alvenaria. Eu já estive naquela região da Serra do Cachimbo. Divisa entre os estados do Mato Grosso e o estado do Pará. Aí naquela região eu vi muitas construções de casas. Construída com tábua, madeira serrada. Eu me lembro uma vez eu posei lá num hotel. Hotel ou uma pousada. Lá no Peixoto, próximo da rodoviária. Cheguei lá num sono, menino. Caçando um lugar pra dormir. Achei lá essa... Esse hotelzinho na época. E era todo ele em madeira. Quando chegava alguém no corredor do quarto, Você ouvia aquele barulhão ali do... Dos passos da pessoa no... Nas pisadas ali na tábua. Na tábua. Fazia um barulho, menino. E banho era só banho na água fria. Não tinha banho de banho quente não, de chuveiro. Aí tava meio frio naquela época. Menino, tomar banho madrugada na água fria. Não tinha outra opção. Então vamos tomar banho na água fria. Pois naquela região lá tem muitas... Essas casas. Aqui não. Aqui é mais a casa de alvenaria, né? Tijolo. Agora lá... Pois tem muita madeira em abundância naquela região. Aí é mais fácil construir as casas... De tábua. E a chuva tá querendo de novo, tá vendo? Espinguindo o parabris aí. Ela tá chegando novamente. E nós já vamos já... Praticamente finalizando por aqui. Hoje foi um vídeo rápido. Passando só de passagem. Aqui na aparecida da fartura. Eu creio fartura devido ao rio. O rio fartura passa bem próximo aqui do povoado. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram comigo. Praticamente até o finalzinho. Se você não for inscrito ainda, clique em inscrever. Ativa o sininho de todas as notificações. Para você não perder nada. E clica lá no joinha, no gostei. Para você estar nos ajudando. Assim o nosso vídeo vai ter mais relevância. E chegará a mais pessoas. Então, taca o dedão no like lá. Deixa o positivo. Pois se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, nos ajude aí com joinha. Beleza, pessoal? Então, para você que ficou até o finalzinho. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Trazendo paz, harmonia e felicidade. Isso é tudo, né, pessoal? Então, fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Passando aí em mais uma cidade do nosso Estadão de Goiás. Cidade povoada do Distrito Vilarejo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.